Música Oi gente, salve salve galerinha, tudo beleza? Olha nós aqui de novo em mais uma Gameplay pro canal da Apple Games Trazendo hoje aí gente, eu sou o Eretorio de 52, estamos no mapa Sul Paraná, mapa pago tá galerinha Pra confirmar aqui, eu abri pra vocês aqui, mapa Sul Paraná, estou em santa felicidade aqui galerinha Estamos preparando aí um carga rígida, a gente testando a DLC aqui do mapa Sul Paraná galerinha Tá funcionando, a gente tá trazendo pra vocês, tá? O link tá aí na descrição, gente É o mesmo vídeo que tem as outras DLCs, tá bom? O link vai tá aí embaixo Então a gente vai tá testando aqui, estou com esse Volkswagen Constellation, nosso amigo Fernando Gamer galerinha Então a gente vai tá rodando agora aí, levando uma carga de tijolos até Colombo, saindo de Santa Felicidade Com 136 km aproximadamente aí, a gente vai tá rodando aí até Colombo com essa carga bacana Então ainda não carreguei, eu vou tá carregando agora pra vocês verem, olha que legal Que lugar lindo esse que eu tô aqui, uma pedreira, não sei o que que é isso aqui A gente vai tá pegando aí essa carga de tijolos aqui, vamos lá Boa viagem pra você aí, presta atenção na estrada, hein? Se liga, hein? É, isso aí eu virei aí com o GPS do Bob Trip, meu querido amigo, o Bob Trip, hein, galerinha GPS do Bobzão, hein? Então vamo lá, galerinha Vamo lá Liberando a DLC aí pra vocês, pra quem ainda não viu ainda, né? DLC do Do Suparaná, né, galerinha? Vambora, vamo afundar o pé, galerinha A gente lembrando que tem DLCs novas ali do Suparaná ainda Apesar que ainda não fiz o vídeo, eu devo tá fazendo depois o vídeo aí É... DLC do mapa Bahia e também do mapa Brasilzão que vai ser lançado na semana que eu tô postando esse vídeo, tá, galerinha? O Brasilzão vai ser lançado, já tem DLC da mod carga aí Pra ele, tá bom? A gente vai tá passando aí Pra galera Vamo lá, galerinha Espero que vocês tenham curtido, hein, gente Vamo aí, ó Estou aqui no chão Ô, o constelete bonitão, hein, galerinha Olha, olha Que show de bola, hein? Com força aí Que você vai aguentar o tranco aí pra sair desse negócio Tem que inventar o tranco aí Na rotatória, a segunda saída Ah, o sinal caiu, viu? Segura aí, só um cadinho aí O sinal caiu, rapaz Não brinca, não Na rotatória, a segunda saída A segunda saída Eu nem saí ainda da empresa Ah, já caiu ali, né Rapaz, mas que muro doido esse aqui, rapaz Olha aí, ó Que loucura, hein Ó, não entra, vamo embora Não tem tráfico, vamo embora Ah, eu vou na minha faixa Que você vai embora Vamo lá, vamo embora, hein, galerinha Tô nesse pé aí Ô, não sabe não, meu filho, não, meu filho Só tá subindo meu filho, rapaz Olha, vocês viram aí Galerinha, é isso aí, gente Tão liberando mais uma DLC de mapa pra vocês É, mapas que ainda vai vir ainda também O RBR também vai ter uma DLC, galerinha A gente vai tá fazendo em breve também Tá bom? E lembrando, galerinha Que o mapa Norte Brasil Está liberado pra download, galerinha É, na versão 5.4 aí Pra, pra 1.40, ok, galerinha? Então não percam aí O mapa Norte Brasil já atualizadaço Tá bom? Lembrando aí que o nosso mod Carga Rídio Também já tá funcionando no Norte Brasil Também, gente No EA No Rotas No RC Né, galerinha? No Eldorado Detal Map E... E outros mapas aí, galerinha Então Passa lá, confere lá a DLC Se não tem DLC no mapa que você tá usando Use a sua base Se não rodar, galerinha Eu peço gentileza Deixa um comentário lá Eu coloquei a base E não apareceu nenhuma carga No mapa tal Tem como fazer uma DLC? Tem, a gente vai fazer uma DLC Aí você deixa o nome do mapa certinho E a gente vai procurar o mapa Pesquisar o mapa Baixar a companhia e fazer a DLC Beleza? Ok, galerinha? Ah, e outra coisa Se tá rodando na Europa, galerinha Não apareceu certa DLC Avisa pra gente Que a gente faz DLC da DLC Tá bom? Uma DLC de carga pra DLC Por exemplo Ah, Laura, eu rodei na França E... E... E não apareceu as cargas da França Faz um DLC Faça um DLC França Entendeu, galerinha? Então já tá fazendo também Mas até então tá rodando Pelo menos o meu Funcionou na França Na Antália Nos outros aqui direitinho Mas de qualquer modo Vocês deixam aí A gente vai que falha, né? A gente vai criar uma DLC Com as companhias das DLCs Tá bom? Beleza? Então esse é o pedido aí Outro pedido, galerinha Que eu quero fazer é o seguinte, galerinha É... Quando for divulgar em outro canal Ou outro site Deixa o link do vídeo de download, galerinha Tá bom? Deixa o link do vídeo, tá? Não deixa link externo Eu vou pedir por gentileza Porque, galerinha Já fiz algumas pesquisas Encontrei três sites Que tem os nossos mods O vídeo tá até lá Tá até bonitinho o vídeo Só que na hora que eu clico no link Que colocou lá Não é o mesmo link de download nosso, galerinha É o link já modificado Eles reuparam o link Fizeram o link próprio Então, por gentileza Mantenha o link original, galerinha Tá bom? Não tem autorização de mudar os links de download, galerinha Então eu peço Pode divulgar 100% em qualquer lugar Mas coloca pra download O vídeo de download Tá bom, galerinha? Coloca lá, olha O vídeo de atualização Tudo bonitinho Tá bom? Eu peço por gentileza É, é, galerinha Ajuda a nós nessa questão aí Tá bom? Beleza? Então pode divulgar em outros canais Pode, à vontade Pode fazer vídeo Pode Pode fazer live Pode Pode fazer gameplay Pode Mas a única coisa que eu peço Na hora que a gente coloca o link de download A gente coloca o link do vídeo Tá bom, gente? Atual Tá bom? É lógico que quando tiver atualização Você vai colocar o link de atualização Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Eu agradeço muito E vocês puderem fazer isso aí pra gente Tá bom, galerinha? Tá Estamos aí Faltando 100 quilômetros ainda pra chegar praticamente, né, galerinha? 101 quilômetros agora Tá bonita essas estradas aqui do 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 Paraná, hein, galerinha? Olha, linda, hein? Linda, linda, linda Paisagem muito bacana mesmo, hein? Top das galáxias, hein? Muito top, galerinha Então, galerinha É isso aí DLC do Suparaná do Carga Rígida do Laurão Então, a DLC companheira de Carga Rígida do Laurão aí por cargas para caminhões rígidos na verdade, que é o mod, né, gente? É, rapaziada Gente, estamos preparando aí já botando ideias pra fazer atualização do mod carga, tá, galerinha? Já temos algumas sugestões Poderam fazer carga de é... de leite carga de de água carga de combustíveis, né? pra colocar em caminhões tanque pedir pra fazer também aí é... é... cargas é... areia terra brita pra simular também nas pedreiras nos depósitos, né, galerinha? pra usar no vasculante, né? Então, a gente vai tentando montar aí umas coisas bem bacanas E pedir também pra fazer carga viva boiadeira, né? Galinha cavalo pra fazer aí os caminhões boiadeiros, né, galerinha? A gente tá precisando, gente a primeira saída quem quiser e quem souber fazer obrigado, Bob e quem souber fazer quiser dar aquela força pra gente no blender fazer a textura, galerinha dessas cargas saia daí saia daí estamos aceitando, tá, gente? ajuda pra essa questão dessas cargas quem souber fazer no blender porque eu não sei mexer em blender, galerinha eu ganhei algumas texturas outras texturas algumas texturas e do outro passaram quando eu modificar a imagem daí a gente tenta mas aqui coloca no blender não sei mexer, galera então vou tentar mexer aí no dia pra ver como é que é mas enquanto eu não mexo quem quiser quem souber fazer e quiser tá doando pra gente essas texturas vai tá colocando também os créditos junto com o mod, tá, galerinha? não vai deixar de ter os seus créditos quiser doar pra nós essas texturas dessas cargas lembrando que é pra caminhão rígido né, gente? vai tá fazendo aí fique à vontade, tá bom? que a gente monta num back junto aí beleza? e acrescenta mais cargas então tá aí o pedido pra vocês aí galerinha, é isso aí, galerinha e aproveitar e fazer um convite você que não é inscrito ainda pra assistir o nosso vídeo, galerinha né vem cá clica aí no pra se inscrever no canal botão de inscrição aí clica no sininho ativa as notificações em todas aí pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, galera e vem e recebe sempre com a gente aí, tá bom? seja bem-vindo aí a nossa a nossa família LW Games esse canal é formação, informação e diversão pra você, tá bom, galerinha? seja bem-vindo aí você que tá vindo aí pela primeira vez e você que já vem aí querida, aquela força também ajuda, aquela força financeira, galerinha tá deixando também a opção de membros do canal clica no botão seja membro aí a partir de R$2,99 você patrocina e ajuda o canal tá, galerinha? e na tela de vocês aí, galerinha tem dois QR Codes também aparecendo aí, gente do lado esquerdo o nosso Paypal e do lado direito o nosso PicPay, galera então você pode também tá doando por esse QR Codes ou pelo e-mail laurovagner.gmail.com que é o Paypal e o LW GameTube arroba gmail.com que é o nosso Pix tá, galerinha? então tá aí, galerinha quem puder dar aquela doação bacana dar aquela força aí fique à vontade, beleza? é, rapaz toda doação seja bem-vinda ainda mais que a gente tem umas continhas esse, bicho Maria lá esse cara reduz, cara eu acabei batendo a traseira do o Gat Logística que beleza, hein? eles reduzem, cara aí dá pra nós, velho então, galerinha é isso aí quer dar força pra nós? tá, mas seja aí ó, aguardo aí um carinho você por aparecer com a gente em nossas lives né, em nossos gameplays não esquece de deixar seu comentário também o que você tá achando dos nossos vídeos dos nossos mods, né, galerinha? aí, sugestões também a gente sempre aceita tá bom, galerinha? brigadão aí pela ajuda pelo apoio e faltando aí 50kms vambora, né, galerinha? vambora eu só vou te bater na traseira do caminhão que ele parou na minha frente esses caminhões é doido, né, cara? em vez de reduzir, reduzir, reduzir até que ele parou nada, né? vai entender, viu? gente, me lembrou que o mapa Suparaná é um mapa pago, tá, galerinha? quer comprar um mapa Paraná? vai no site laurovagner.com lá tem o link tá bom, gente? pra você acessar a compra do Suparaná tem outros modos também pagos que a gente utiliza aí, né, galerinha? lembrando que esse caminhão aí, galerinha é gratuito vai baixar ele lá no site laurovagner.com tá bom? lá na parte de caminhões lá do ETS2 que lá tá lá pra download falar nisso, galera tem uma nossa tem uma frota inteira de caminhão pra vocês baixarem lá, galerinha é muito caminhão gratuito, hein, galerinha? tem muito caminhão gratuito aí principalmente rígidos aí, focando um pouco mais os rígidos aí por causa das cargas secas, né, galerinha? só não perca não perca é esse aí, galerinha vamos lá fundar esse pé aqui que se a gente não chega em lugar nenhum, né faltando 37 KMs aí pra gente chegar ao nosso destino rapaz e meu celular toca nada a gravar, né sei lá sempre fica sempre todo silencioso lá que eu tô exorbo mexer aí exorbo tocar vai entender vamos lá vambora, hein, gente faltou no TKM parece que agora nada mal, né atenção devagar 40 km por hora olha que legal curva à direita legal aí legal essa faixa que tem galera ele topa, hein show de bola isso aqui parece muito uma curva da 381 aqui perto aqui perto de de Ravenna olha muito parecida, hein pra quem conhece Belo Horizonte sentido Vitória ou ou de volta na verdade aí vai entender o que eu tô falando muito parecido aqui com a 381 gente próximo aí a Ravenna Bodestino pedacinho ali né, galerinha afundar o nosso pé né, galerinha não dá no pé senão a gente não chega a lugar nenhum né, rapaz nós estamos chegando já também 16 km né então é isso aí galerinha tá um DLC funcionando aí ó tudo direitinho agora nós vamos descarregar pra ver se vai dar certinho, né a ideia é testar tudo certinho carregar e descarregar né, galerinha DLC aí do mapa super aná aí atendendo a pedido já tá prontinho funcionando tá, galerinha não esqueça tem que baixar a base colocar a base do mod carga pra caminhões existentes embaixo e a DLC em cima do mod carga na base tá bom, gente senão não funciona tá, galerinha se não fizer isso não funciona a gente tá baixando só a DLC do mapa não, tem que baixar a base tá, galerinha a base que tá todas as defs tá, gente as DLC só tem as companys por isso que é uma DLC company olha, chegamos em Colômbia estão em 8km gente, aqui é 80km por hora o pessoal tá andando a 40, 50km olha só muito show de bola hein, galerinha lasqueira hein, vamos lá gente 4km tamo chegando hein tamo chegando hein tamo chegando hein tamo chegando lembrando, galerinha aqui também na semana que a gente tá postando esse vídeo aí acho que o próximo final, até o próximo final de semana depois desse vídeo a gente já tá postando em novo o GPS aí que é a voz do mineiro né, a voz do mineirinho aí postando por que que eles pararam aqui, cara queria entender o porquê do motivo do paramento aqui finalmente hein chegamos ao destino hein chegamos não mob, ainda falta um pedacinho ainda lá não estacionei ainda tô chegando agora agora sim nós estamos chegando não sei se é aqui se é lá na frente acho que é por aqui acho que é ali naquele cantinho deixa eu ver se é aqui deixa eu ver se é esse aqui galera ver se é esse não, nem esse aqui não, galera ai, é o último lá na frente lá, ai lá na frente tudo é errado é aqui galera ó antes de carregar hein, galerinha lembrando, galerinha carregar é carga rígida sempre seleciona que vai com calma e segurança a prisão sempre do meio galerinha pra ficar mais tranquilo tá bom aproveitar ó ó ó na frente ó ó ó ó ae menino, deu certinho galera, vamos descarregar ó certíssimo galera, então é isso aí eu vou ficando por aqui queria agradecer a vocês por mais esse apoio, essa força pra gente então galera, DLC do mod Carga Rígida do Laurão, para o mapa Super Aná, lançado lembrando que a DLC fica junto com todos os downloads lá, o link está na descrição vai te caminhar pro vídeo de download tá ok galera, então até a nossa próxima gameplay ou live se Deus quiser eu fui, valeu galera fui